Então amigos, olhem só, desde 1977 a Delta Plus oferece uma linha completa em equipamento de proteção individual para proteger os trabalhadores da cabeça aos pés. Como eu uso essa linha de equipamento há 4 anos, eu resolvi mostrar para vocês o que chegou nessa caixa. O primeiro item que eu peguei foi o capacete Baseball Diamond. Ele é um capacete super arrojado, super resistente e é o único capacete do Brasil fabricado em ABS. Logo no início, quando eu comecei a postar vídeo nas plataformas, eu usava um boné. Por ele parecer muito com boné, coloquei na minha cabeça e me vestiu perfeitamente. Pelo fato de ele ser termo e mecanicamente muito mais resistente, eu faço uso desse item em várias atividades. E você pensa que acabou? Não acabou não. Agora eu mostro para vocês os óculos. E o Gonclin é super transparente, mesmo você trabalhando num lugar muito abafado, ele não soa, ele não embaça. Não atrapalha a visibilidade do trabalho que eu estou fazendo. Como a Delta Plus pensa em tudo, tem também o Egon Smoking. Esses óculos é uma grande opção para mim quando o dia está muito claro, está muito quente. Mas não se engane, mesmo o Egon Clean sendo transparente, sendo de cor clara, ele traz uma super proteção contra os raios solares. Eu posso usar tranquilamente. A Delta me mandou luvas, agora dá uma olhada na Roraima. A Roraima é uma super solução robusta e durável para ambientes extremos. Eu particularmente, eu gosto muito da Roraima por causa da sua resistência e conforto na hora que eu vou executar os meus trabalhos pesados. E vou confessar uma coisa amigos, colocou a Roraima no pé, não dá nem vontade de tirar. Olha como ela calça bem. Pois é amigos, são 4 anos me protegendo com o equipamento da Delta Plus. Aqui vai o meu agradecimento pela qualidade de seus produtos e pela parceria com o canal Venco Zé na construção. Aqui vai o meu agradecimento pela qualidade de seus produtos e por causa da sua resistência. Aqui vai o meu agradecimento pela qualidade de seus produtos e por causa da sua resistência.